Um dos heróis mais interessantes da surgir do folclore do nosso país é um homem com o nome de Jonathan Chapman, mais conhecido como Johnny Appleseed. Alguns dizem que Johnny era um santo, outros dizem que era um doido que só pensa em maçãs. Mas todos concordam que deixou um legado de hortas de maçã através da América há 200 anos atrás. Hortas como esta daqui. Legenda Adriana Zanotto Aqui estamos. Às vezes a maçaneta fica emperrada. Bem, lá está ela com seus 40 acres. Para dizer a verdade, odeio vendê-la, mas são dias difíceis. Não estamos os melhores dias para os fazendeiros. Agora, o que você estava pensando em colocar aqui? Sem condomínios? Nossa, eu não sei. É uma pena jogar fora algo tão lindo. São árvores de maçã. Então, veja, isso é uma maçã e elas crescem árvores. Elas não crescem em sacos plásticos e supermercados como você deve estar pensando. Sim, é isso mesmo. Muito impressionante. É, toda essa horta tem uma história e tanto. Foi plantada pelo próprio Johnny Appleseed. O quê? Você nunca ouviu falar em Johnny Appleseed? De onde você disse que era mesmo, Vênus? É melhor sentar-se bem aqui e eu lhe contarei a história do velho Johnny Appleseed. Porque se você for derrubar todas essas árvores e colocar um monte de jacuzzi, é melhor que conheça a história deste lugar. Não, eu não tenho um travesseiro para você sentar. Senta logo no chão. Agora, o dia em que Johnny Chapman nasceu, estava chovendo cães e gatos. Mas no segundo que ele veio para este mundo, a chuva parou. E um lindo arco-íris arqueou pelo céu e bateu direto em uma macieira bem em frente à janela do quarto dele. Eu acho que era um sinal do que viria pela frente. Porque daquele dia em diante, o pequeno Johnny ficou louco por maçãs. Ele só tomava suco de maçã na sua mamadeira. E ele nem sequer dormiria se não fosse sob uma macieira. O Johnny tinha mais algumas manias peculiares, como se recusar a dormir ou comer dentro de casa. Não deixe ele abusar, Marta. As crianças da cidade achavam que Johnny tinha um parafuso solto. Então seus únicos amigos eram os animais. Enquanto as demais crianças tinham barracas de limonadas, Johnny estava construindo uma veterinária para mascotes na beira da estrada. Eu não me preocuparia, são apenas soluços. Não, não vou cobrar. Próximo. Quando Johnny tinha por volta de 18 anos, ele decidiu buscar sua fama e fortuna. Filho! Eu embrulhei alguns biscoitos de maçã em uma torta e alguns pedaços de maçã seca para apediscar. Obrigado, mãe. Me esqueci totalmente da comida. Está desperdiçando o seu futuro. Eu sei, pai. Um vagabundo. É isso que quer ser na vida? Um vagabundo? Pai, eu só preciso encontrar um lugar onde eu me encaixe. Por que não se encaixe em Harvard? Puxa umas cordinhas, faça uma entrevista. Mas não. Você quer sair por aí procurando por... O que você está procurando, afinal? Bem, eu... Acho que estou procurando a mim mesmo. Poupe sua viagem. Você está bem aqui, no quintal de casa. Oh, Warren. É só uma fase. Ele crescerá e verá. Verá o quê? Que é um adulto doido? Tchau, mãe. Tchau, pai. Saia daqui, seu cabeça de maçã. Tchau, pai. Mas antes que Johnny chegasse até a estrada, ele parou numa loja de conveniências para comprar suprimentos para a viagem. Olá, seu Goodwin. Johnny, parabéns por Harvard. Não, eu não vou para Harvard. Ao invés disso, eu vou andar pelo país, olhar para as árvores e falar com os animais. E talvez encontrar meu propósito nesse velho mundo engraçado. Seu pai deve estar muito feliz. Mas eu vou precisar de roupas de viagem. Está bem, eu tenho camisetas, sapatos, calças. Ei, isso aqui parece bom. Isso é um saco de batatas, Johnny. Sim, sim, eu sei, mas... Veja, Sr. Goodwin, se cortarmos um buraco aqui para a cabeça e mais dois buracos para os braços, isso mesmo. Ficaria muito bom. Você quer vestir um saco de batatas? Claro. Eu preciso de um chapéu e um pote para biscoitos. Ah. Aqui tem um pote. Agora... Oh, espera um segundo, espera um segundo, Sr. Goodwin. Espera aí, isso aqui... Nossa, isso é uma grande ideia. Isso pode ser um pote e um chapéu? O que acha? Sinceramente, Johnny, fica idiota. Mas muito funcional, porque me poupa de levar um pote. Esqueça o chapéu, vou levar isto. Está bem, quer mais alguma coisa? Botas, um cantil, cobertas ou suporte de panelas? Não, 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 eu acho que um saco e um pote já servem. Se importa se eu lhe pagar com sementes de maçã? Não, não, não precisa, Johnny. É por minha conta. Oh, obrigado, Sr. Goodwin. Bem... Aqui vou eu. Sim. E... Lá vai ele. Bem, eu estou aqui cozinhando o jantar. Depois... Vou comê-lo. E depois... Eu posso comer a sobremesa? Talvez outra maçã. E depois... Vou dormir. E amanhã... Começarei andando. Amanhã. Claro... Eu andei bastante hoje. Mas só cheguei até aqui. Talvez... Talvez... Eu precise de... Algum motivo... Para estar aqui. Johnny, eu vou lhe dizer que começar um furacão é horrível para os cabelos. Quem é você? Betty. Betty Natureza. Talvez me conheça como mãe. Você é a mãe natureza? Johnny, eu te vejo por aqui andando sem motivo e até onde eu sei você só está ocupando espaço. Sim, eu sei. Eu estava pensando nisso agora mesmo. Olha, Johnny. Deixa eu ir direto ao ponto. Eu tenho um trabalho para você. Você gosta de maçãs, não é? Com certeza. Eu também. E neste momento eu estou em falta de macieiras. Então o que eu quero que faça é ir até os moinhos de cidras e pegue o máximo de sementes de maçã que consiga carregar. Depois quero que ande pelo país e plante hortas de maçãs. É sério? Que trabalho legal. Por que não pensei nisso? Vou começar agora mesmo. Johnny, isto é um sonho? Espere até acordar. É mesmo. Mais uma coisa. Você não é mais Johnny Chapman. De agora em diante, você é Johnny Appleseed. Johnny Appleseed. Isso é bacana. Eu gosto muito. Do jeito que se pronuncia. Obrigado, Mãe Natureza. Betty. Agora vá e me deixe orgulhosa. Johnny Appleseed. Então agora Johnny tinha sua missão na vida. E ele começou a plantar maçãs por todo o país como se não houvesse amanhã. Ele viajava como o vento, plantando aqui e ali, parando só para um cochilo ou curar um animal doente. Ele até criou seu próprio método de plantar, chamado de Appleseed, calcanhar e salto com os dedos do pé. Naturalmente, sempre viajando e saltitando, ele acabou parando no meio de uma vila. Cavalheiros! Cavalheiros! Não estou feliz com a qualidade das caças que estão me trazendo. Senhor Smith, estamos fazendo o melhor que podemos. Jardim, eu pedi que você falasse. Acho que não. Agora, onde eu estava? Ah, é. A menos que eu veja uma melhora dramática, quero dizer rápida, serei forçado a cortar o crédito de todos vocês no meu comércio. O que significa que vocês e suas esposas caseiras e seus filhinhos nojentos terão fome. Mas isso quebraria o meu coração. Cavalheiros, tudo o que eu estou pedindo são uns milhares de castores, raposas e doninhas. Isso é tão difícil assim. Não há doninhas nessa região. Eu sei. Por isso elas são tão valiosas. Agora vão caçar! Andem! Com licença, amigos. Poderiam me dizer onde está o comércio local? Não somos seus amigos. Está bem. Eu acho que eu posso viver com isso. Sabem, estou precisando de suprimentos de fazenda. Não há fazendeiros por aqui. O senhor Smith diz que isso é trabalho de mariquinhas. Somos caçadores de animais. Vivemos da carne e da terra. Tem alguém aí em casa? Boa. Bem, obrigado pela ajuda, cavaleiros. Passa, seu gol. Que estranho, saco de batatas. Você está doidinho. Não deveria assustar alguém assim. Desculpe, eu não quis assustar. Oh, não, não, não. Me desculpe, me desculpe. Eu exagerei. Não estou acostumado com pessoas. Isso é uma panela na sua cabeça? Ah, não, não, não. Na verdade, é um pote. Eu sei que fica meio estranho. Mas é bastante prático. Gostei da sua camisa. Quer dizer, calças. Suas roupas. Eu gostei. Bem, é só algo que eu joguei no corpo. Eu sou Jenny Smith. Eu trabalho aqui e meu tio é dona desse comércio. Eu sou Johnny Appleseed. Eu gosto de plantar. Nossa, eu nunca conheci um homem que plantasse. Estou procurando o Dubo. Desculpe. O Dubo morreu há seis meses atrás. Não, eu quis dizer esterco. Eu posso ajudá-lo? Oi, tio Jack. Jenny, eu não me lembro de permitir que falasse com estranhos. Este é o Johnny Appleseed. Meu tio Jack. Eu vou procurar adubo. Perdoe-me por não apertar sua mão, mas é porque eu o quero fora do meu comércio. Alguma razão em particular? Sim, você é feio, está sujo e tem cheiro de carne podre. E eu não quero que contamine a minha sobrinha. Tem mais alguma pergunta? Sim, você tem daquelas pequenas pás, sabe? Fora. Com cabos curtos. Fora. Com uma concha funda. Com uma concha funda. Aquele é o caminho para sair da cidade, se não se importa. Os índios cuidarão dele. Aquele é o caminho para sair da cidade. Sexta da cidade. Para sair da cidade. Sexta da cidade. Muito bem. Continue com o trabalho. Olá. Presumo que você é o chefe. Appleseed. Johnny Appleseed. Ao seu serviço, senhor. Você não é de Smithville, não é? Não, não sou. Bom, bom. Eu estou convencido de que Smithville é o berço de todos os homens brancos e estúpidos. Talvez seja a dieta deles. O que é isso na sua cabeça? Bem, isso é um chapéu. É um pote. Um chapéu é um pote. Bom, um pote é um chapéu. Eu gostei. Muito obrigado. Bem, bem, bem. Ele é muito prático. Sim. Por exemplo, você pode cozinhar com o seu? Não, não é nada prático cozinhar com penas. Ah, milho. Que bom. Eu odeio milho. É a única coisa que comemos. Creme de milho. Espiga de milho. Panquecas de milho. Eu odeio milho. E o que você acha disso? O que é isso? Isso se chama maçã. Ma-çã. Ma-çã. Eu consigo te ouvir. Desculpe. Por que você está falando assim? Eu não sei. Isso é o que eu chamo de comida. Não é bom? É crocante. Saborosa. E doce. Vou comer uma também. Você tem mais dessas? Sim, um saco cheio. Então, depois de ensinar o chefe e seu povo a plantar maçãs, Johnny finalmente levantou para se despedir. Obrigado por tudo, Johnny. E aquela fruta é algo de outro planeta. Ah, você gostou? Legal. E... Eu lhe disse que gostei do seu pote? Somente mais cinco vezes. Oh, olha só. Eu lembrei. Eu tenho mais um pote extra. Você quer prová-lo? É a sua cara, chefe. E aqui um presente para você. Aqui, neste saco, tem ervas mágicas para curar. Oh, obrigado. Cuide-se. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alguma coisa? Desculpe, querida. Eu simplesmente não sou um bom caçador. Como está o pequeno Mac? Ele piorou. Não sei o que fazer com ele. Uma vez. Apenas uma vez. Eu gostaria de um pouco de sorte no meu caminho. Isto não é o que eu tinha em mente. Bom dia, vizinho. Meu nome é Johnny Appleseed. O nome combina. Você parece uma fruta. Acho que... na verdade, não. As frutas são muito pequenas e quase não falam. Amigo, estou aqui para mudar a sua vida. Johnny é o meu nome. E... maçãs para quem come. Estou aqui para lhe oferecer a oportunidade da sua vida. Tudo que eu peço é que me deixe plantar uma horta aqui. Eu providencio sementes, mão de obra e conhecimento. Depois, com o mínimo de esforço de sua parte, você se torna um homem próspero. Uhum. E o que você ganha com isso? Oh, a simples felicidade de ver os olhos tristes de um cão de caça brilhando de alegria. Então, o que acha? Acho que o seu pote deve estar apertado. O pequeno Mac está piorando. Eu queria saber ajudar a Hedra. Talvez eu possa ajudar. Aqui, Johnny. Eu fervi aquelas ervas como você pediu. Vem, Mac. Beba isso. Beba tudo. Isso, todinho. Isso. Muito bom. Uma maçã por dia ajuda na saúde. Se o meu garoto morrer, eu amarro esse pote no seu pescoço. Já disse que eu não gosto de você? A febre abaixou. Funcionou. Johnny, eu te amo. Poderia me amar menos, Mac. Eu tenho costelas frágeis. Nós ficaríamos felizes se passasse a noite aqui, senhor. Fico agradecido, madame. Sim, eu vejo o ponto. E se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Johnny. Oi, Mac. Você pode dormir na cabana, se quiser. Tudo bem, Mac. É que eu prefiro o ar livre. Com o que ele estava falando? Eu só estava falando com seu cachorro. Ele estava me dizendo que... Ele disse que a maioria dos animais estão fugindo da região. Aparentemente, eles estão muito cansados de serem mortos por tantos caçadores. Jhonny, você não fala mesmo com os animais, não é? Claro, claro que sim. Mas você não pode falar com cada animal do mesmo jeito, entende? Você deve conversar com cada um individualmente. Por exemplo... Um cachorro. Ele é muito esperto e você pode falar quase que normalmente com eles, mas... Com esquilos e guaxinins... Você precisa falar devagar para eles... Não se confundirem. E os pássaros? Não me falem. Não me falem dos pássaros. Jhonny, eu só queria dizer que... Se você quiser plantar macieiras na minha terra... Está tudo bem para mim. Obrigado, Mac. Isso é ótimo. Vou começar pela manhã. Mas devo te avisar que o Sr. Smith não irá gostar. Mas ele não gosta muito de mim mesmo. Eu não faço as coisas do jeito do Smith, então eu sou uma espécie de marginal. Ele quase não passa por aqui. E acredite, Smith não pagará por um monte de peles de maçãs. Cascas. É isso aí. Bem... Boa noite para você. Boa noite. Obrigado de novo, Jhonny. Obrigado você. Mas e aí? Você fala... Você fala com eles? Eles te dizem o que fazer? Não me entenda mal. Eu gosto mesmo dele. Eu realmente acho que ele possa ser de outro planeta. Vocês dois resolveram aquela questão que eu pedi? Patrão, demos um jeito na carroça dele. E vocês têm certeza que as maçãs não irão crescer? Não é que eu não confio em vocês. É só que eu não confio em vocês. Como fizeram? Nós espalhamos esterco por todo o campo dele. Todos os lugares. Aquelas sementes não têm chance. Vocês dois redefiniram a palavra imbecil. Por gentileza, poderia me dar esse toco bem ali? Seus idiotas. Eu ainda não acredito. Ela cresceu de dentro do chão. Será mesmo uma árvore? Com a sua ajuda, Mac. Pode ter certeza. Não vou deixar ela morrer. Então é isso que você deve fazer. Johnny ensinou a Mac a cuidar de sua nova horta. Mais uma vez, ele pegou a estrada plantando várias hortas. E claro, falando com os animais. Claro! Ele deve ter se perdido algumas vezes. Mas ele finalmente conseguiu voltar para Smithville. Mas parou primeiro para ver a família Macintosh. Fez um belo trabalho, Mac. Elas estão lindas. Bem, eu tive um bom professor. Sabe, tem um cara no leste que pede que eu envie um saco de maçãs toda semana. É mesmo? Sim, sim. Nossa, você está indo bem. Sim, mas eu sou o único. Você tinha razão sobre os animais indo embora. As outras pessoas estão famintas. E o Smith não ajuda. Bem, lembre-se, Mac. Só uma maçã podre não estraga a cesta toda. O que é isso? Parece que você pegou algo, Jerry. Pois é. Eu peguei isso daqui. O que é isso? Pele de ratos. Pele de ratos. Imagina alguém vestindo peles de ratos. Obrigado, Srta. Jenny. O que trouxe, Zeke? Ele manda, Alice. Sua criança? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Eu posso fazer no final? O que é isso? E o que é isso? que nunca, Jenny. Diz isso pra todas as garotas. É que eu não conheço outras garotas. Sentiu minha falta? Se eu sentir sua falta, é claro, é claro que senti. Você sabe como agradar uma garota. Eu não conheço ninguém como você. Johnny, velho amigo, ouvi dizer que tinha voltado. Você está muito bem. E o novo pote? Adorei. Fica bem você. Querida, você nos daria uns pequenos minutinhos. Obrigado, querida. Escute seu saco de frutas podres. Fique longe da minha sobrinha e da minha cidade. Se ainda estiver aqui nos próximos 30 segundos, vou arrastar sua cabeça pela cidade. Um prazer vê-lo novamente, Jack. Adoraria ficar, mas realmente eu tenho que ir. De qualquer forma, lembranças para a família. Johnny. Olá, amigos. Em que posso ajudá-los? Estávamos pensando se você poderia nos ensinar esse troço de fazendeiro e plantação que você faz. É porque não achamos mais pele. E o senhor Smith está nos sugando. Ele vai nos matar. E depois que vimos o que você fez pelo Macintosh, nós pensamos, essa é a vida que nós queremos. Ah, seus bobinhos. Isso é o que vocês devem fazer. Presta atenção. Então, o Johnny começou a ensinar aos homens tudo sobre plantações, começando com o seu método original. Ele os ensinou a cuidar das mudas, como cultivá-las e torná-las fortes. Depois, os ensinou a plantar outras coisas além de maçãs, para que eles aprendessem a ser autossuficientes. depois disso, Johnny ensinou aos camponeses sobre diferentes técnicas e plantações. E essa, alunos, é a história do ovo. Vejo que o nosso tempo acabou. E a tarefa de hoje é escrever um relatório sobre a diferença entre a vaca e o touro. Já chega disso, Jeremias. Nossa! Uma maçã para o professor? Que presente original. Johnny, estou tão orgulhosa de você. Graças a você, a comunidade está cheia de esperança. Ah, não sou nada mais que um homem num saco de batatas. Eu o acho maravilhoso. Nossa, acho que tem muitas vantagens em ser nada mais que um homem num saco de batatas. Cavaleiros, estou profundamente perturbado com as mudanças por aqui. Como todos sabem, eu sempre estive reinando no poder da nossa humilde vila. Acho que podemos dizer que eu tenho sido como um pai para o povo. De fato, eu tenho sido mesmo um deus. Amém. Mas as coisas mudaram. Enquanto falamos, o Sr. Appleseed está ensinando o meu povo a ser autossuficiente. E eles estão gostando. Como ele se atreve a pensar que ele pode ajudar meu povo? Sabe o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de pegar aquele magrelo cabeça de pote pela garganta. E esmagá-lo até ele ficar desesperado. Depois, eu pegaria seu nariz. E o torceria. Até arrancar. Depois, eu pegaria suas orelhas. E chacoalharia a cabeça dele de um lado para o outro. De um lado para o outro. Até tirar cada sementinho da cabeça dele. Agora. Eu quero uma resposta à minha proposta. Mas antes que Smith fizesse suas ameaças, as chuvas pararam. E toda a região foi tomada por uma seca terrível. E as colheitas recém-plantadas começaram a secar e morrer. Veja todo este milho. Eu chamo isto morto. Posso perguntar o que está fazendo? Pode, com certeza. Estou pegando água para as plantações. Não, você não está. Estou, tenho certeza. Sabe, temos uma seca e... Não, não. Este é meu poço, portanto, é minha água. Oh, nesse caso, que generosidade é sua de compartilhar a água da... Isso é refrescante, mas é um desperdício, né? Rapazes, ele está me irritando. Bem, rapazes, eu nunca gostei de armas, especialmente quando estão apontando para mim. Com licença. Oi, Johnny. Oi, Betty. Não, não me diga que estou dormindo. Não se preocupe, Johnny, você está acordado. Veja bem, variedade é o molho das mães natureza. Às vezes pareço em sonhos, às vezes apareço no mundo real e às vezes eu nem sequer apareço. Eu não quero ser rude, mas estou com muita pressa. Johnny? Sim? O que está fazendo? Eu estou indo para o rio pegar água para as plantações. O rio está a 24 quilômetros daqui. Eu sei. Por isso que estou com pressa. Johnny, meu querido, eu te amo. E você está fazendo um belo trabalho com as maçãs, mas... Você é como uma tempestade de neve no Polo Norte. Muita atividade, mas sem efeito. E o que posso fazer? O rio é a única fonte que sobrou. A não ser que você queira acabar com essa seca. A mãe natureza não pode ser tão conveniente assim. Além disso, eu não posso salvar a tua pele cada vez que você se mete em um encrenca. Não é natural. E você acha que deixar as plantações e as pessoas morrerem é natural? Porque se achar... Não encontraria a mãe natureza. Use a sua cabeça. Sempre há uma solução para um problema. Bem, mas o que eu posso fazer? E por que eu me importo? Bem, a cidade é deles, né? Estou apenas passando por aqui. Um mochileiro. Um viajante com seu castor. Eu vou apenas desaparecer. Pegar a estrada e deixar o vento me levar. Não posso fazer isso. Não posso deixá-los. Espere um pouco. Isto é bom. Isto é inteligente. Estou aqui sentado com o castor. E você quem pode me ajudar? Porque... 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 Porque você é um castor-chefe, certo? E você faz represas? Certo. Então... Então para você não é tanto um trabalho, mas sim um estilo de vida, certo? Então... 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 Considerando isso... Me diz... O que você acha de fazer umas represas, hein, Bert? Você vai? Ah... Isso é fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado, Bert. Você... Você... É mesmo um grande castor. E... E diga aos outros castores que eles são ótimos também. Ah... Isso é emocionante. Quero dançar de alegria. Isto irá plantar apple seeds na sua cova. Por que fez isso, patrão? Você saberá muito em breve. Por que se esforçar? Não há água. Apenas vamos deixar as plantações morrerem em paz. Não se preocupe. Eu cuidei da situação da água. Você tem um cavalo novo? Não. Esse é o cavalo do Larry. Como você sabe? Está marcado. Ah... Então... Bem, vem, garoto. Vou te levar. Vou levar-o para o Larry. Ele não é o cavalo mais esperto do mundo, mas eu tenho certeza que o Larry ficará feliz. Johnny, você é tão prestativo. Larry? Este cavalo é seu? Sim. Esta é a minha marca, Larry. E por que o Sr. Appleseed está com o seu cavalo? Eu não sei. Ele o roubou? Ele o roubou? Entendi. O que? Sr. Appleseed, o senhor está preso por... roubo de cavalo. Mas, tio... Você fique fora disso. Enquanto eu terminar com você, não terá um pote para pôr. Vamos. Vamos embora. Pessoal? É o meu triste dever informá-los que o nosso querido Johnny Appleseed não é nada além de um grande ladrão de cavalos. O quê? Cavalos? Não é possível isso. Eu sei. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu tenho uma testemunha ocular confiável. Larry? O quê? Ah, é mesmo. Ele roubou o meu cavalo. Mas isso é um absurdo. Eu não acho que estas pessoas estejam interessadas em ouvir um ladrão de cavalos. Amigos, eu não gosto de dizer eu disse pra vocês, mas eu... Eu disse pra vocês, o dia que esta criatura verdida pisou na nossa cidade, se arrastando por aqui, eu lhes disse que ele era má notícia. E quando ele começou a encher a cabeça de vocês com essas ideias loucas de plantar e cultivar coisas, eu lhes disse para ignorá-lo. Ele lhes prometeu recompensas e riquezas, e vocês, idiotas, acreditaram nele. Agora, graças a ele, suas plantações estão murchas e suas hortas estão secas. Viram? Este é o momento que a expressão eu disse pra vocês entra em cena. Você não disse que a chuva tinha parado, hein? E não teríamos água suficiente. Eu lhes prometo que teremos água suficiente. Eu falei com os castores, e eles concordaram em desviar a água do rio passando bem por aqui. Você falou com os castores? Sim, eu falei com eles. Sejamos sérios. Este homem não passa de um malfeitor, um ladrão de cavalos e um maluco. Tenho dito. É, este cara é maluco. Vamos levar ele para a forca. Este cara é um doido. Vamos enforcá-lo. Este é o que eu sei e não presta. Vamos enforcá-lo. Você tem que pensar nos sentimentos dela. Ela fica em casa com os filhotes e você todo dia... Oi, Johnny. Jenny, o que você faz aqui? Você pode se meter em crenco, o horário de visita acabou. Eu sei, mas eu preciso falar com você. Tem um minuto? Essa é uma pergunta muito idiota. Hoje eu vi que o meu tio Jack realmente é um nojento. Malvado. Manipulador. Cosmento. Saco de lixo. Podre. Até a raiz. Sim. E eu acho que a única forma de sair desta bagunça é beijando os pés dele. Implorar o seu perdão é dizer que você estava errado e ele certo. Aham. Ou... Você pode me ajudar a fugir. Johnny, uma das coisas que eu sempre amei em você é de ser você mesmo e não fazer um teatro. Mas por favor, só desta vez, faça o jogo dele. Desculpa. Eu nem sei como é esse jogo. Mas se escaparmos do Smith, poderemos construir nossas vidas. Juntos. Podemos nos casar e... Também arrumar um lugar só nosso. Jenny. Eu sou um homem viajante. Ainda tenho muitas maçãs para plantar. Estradas para viajar. Animais com quem falar. Johnny. Eu amo você. Isso não significa nada. Olha, eu não sei muito sobre o amor. Mas eu sei que você não deveria amar um homem como eu. Está bem. Tchau, Johnny. Tchau, Jenny. O julgamento de Johnny Appleseed começa agora. Calma, calma todos. Enquanto eu for juiz, este homem terá um julgamento justo. Johnny Appleseed, você é acusado do crime inadmissível de roubar um cavalo. Assim como vagabundear, vandalismo, poluir. Sem contar que é o doido mais esquisito que já vimos nesta região em todas as nossas vidas. Como você se alega? Inocente. Muito bem. Quer tornar isso difícil? Vou chamar minha primeira testemunha. Larry. O quê? Pode vir até a posição. Você promete dizer a verdade ainda mais que a verdade perante Deus, você promete. Agora, Larry. O quê? O quê? Nas tuas próprias palavras, exatamente o que aconteceu. Ele roubou o seu cavalo. Ele roubou o seu cavalo. O seu cavalo? Ele roubou o seu cavalo. Idiota. O seu cavalo. Ele roubou o seu cavalo. Obrigado, Larry. Pelo seu preciso testemunho. Pode se retirar. Bem, a corte ouviu todas as evidências. Agora vou pronunciar o veredito. Eu não posso falar? Está bem, está bem. Mas ande logo, temos um enforcamento para fazer aqui. Eu só quero dizer... Que vocês estão todos loucos. Palavras de um homem com um pote na cabeça. Vocês sabem que eu não roubei o cavalo do Larry. Eu nunca roubei nada na minha vida. E se eu sou culpado de alguma coisa, é de ser diferente. Eu admito que não sou como a maioria. Eu sou um indivíduo e me recuso a responder a qualquer um que não seja a mim mesmo. Isso é um crime? É para Jack Smith. Pois ele não tolera ninguém que não possa controlar. Quando vocês aprenderem a ser fazendeiros e aprenderem a ser autossuficientes, Jack Smith perderá o controle sobre vocês. É verdade. É verdade. E se de alguma forma eu for responsável por isso, pessoal, então, pelo menos, eu morrerei com orgulho de mim mesmo. Ei, pessoal. Pessoal. Ei, pessoal, vamos lá. Vocês estão ouvindo a um homem que fala com castores. Vamos terminar com isso. Eu o julgo culpado. Você será enforcado pelo pescoço até a morte. Tire o banquinho dos pés dele e vamos assistir uma tortura. Belo tiro, Jenny. Jenny, não sabe como é bom ver você. E ter a oportunidade de dizer adeus. Você diz adeus e eu digo olá. O que isso está fazendo aqui? Achei que ficaria feliz de ver seus velhos amigos. O que diabo é isso? O rio! A represa está cheia. A represa está cheia. Estamos salvos. Não me agradeçam. Não me agradeçam. Agradeçam aos castores. Então, graças ao Bert, o castor e todos os seus amigos de caudas achatadas, Johnny conseguiu salvar os camponeses. E graças a Jenny, Johnny está salvo. Bem, Johnny, estou feliz que decidiu ficar por mais um pouco. Estou feliz por estar vivo mais um pouco. Está com fome? Morrendo. O que você trouxe? Maçãs. Depois de você. Bem, meu amigo viajante. Ficarei triste em vê-lo partir. Bem, eu andei pensando no que você me disse. Talvez eu devia criar raízes e me assentar. Sabe, podemos nos casar, construir uma casa, ver as árvores crescerem. Sou maravilhoso, Johnny, mas não é para você. Você sabe quem é e eu não posso mudar isso. Você tem uma missão, Johnny, e não pode deixar ninguém impedi-lo. Sempre me lembrarei de você, Johnny. E essa é a própria horta que Johnny plantou para Jenny. Que, por sinal, é a minha tatara-tatara-avó, vovó Smith. E o tio dela, Jack, ficou cansado e velho e foi forçado a ficar num quarto fechado com o Larry. De qualquer modo, graças ao Johnny e os castores desviando o rio, a vila cresceu e prosperou. E o McIntosh ficou famoso por sua criação de maçãs, sem mencionar a grande Smiths. Smithville ficou conhecida como a capital mundial das maçãs. Como assim? E daí? Escute aqui, cidadão, se você não consegue entender que esta árvore talvez seja o último memorial do grande John Apple Seed, então você não tem nada para fazer aqui. E pensando bem, eu também não devo vendê-la. Agora vá embora. Saia da minha horta. O quê? De jeito nenhum. Você vai andar de volta, Jack. Você ouviu o que Jumbo disse? Saia desta horta. E é melhor se apressar. Ou então você verá a maior tempestade que jamais viu. Ha, 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 ha Tchau, tchau. 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 Tchau.